ao ministro Maurício Quintela para exigir dele celeridade em torno do equipamento importante da minha cidade, que é o Porto Público da cidade de Ilhéus. O equipamento tem sido motivo de preocupação desde a associação comercial até os trabalhadores que se organizam na área portuária. O Porto é um dos maiores equipamentos que nós temos na cidade, integrador entre regiões, equipamento econômico importante que gera dividendos para o município, mas, lamentavelmente, sofre durante anos pela ausência de uma dragagem, o que tem levado ao impedimento de navios de grande calado, em falta desta profundidade, de ali atracar e promover, portanto, transporte de cargas. Por isso, eu encareci, através de um requerimento ao próprio ministro, que ele designe uma comissão especial para analisar as condições do Porto. Obrigado, presidente. Dizer para a vossa excelência que o Nunes Espírito Santo demorou 20 anos.